Hoje eu acordei de madrugada e peguei meu telefone Um cabaqueu nem sei o nome me mandou uma parada Era uma notícia meio pirada, pensei logo que era fake Mas a mente deu um break e se pegou apavorada Ela falava de um vulcão bem grandioso, era um pisão e alvoroço E não era brincadeira Tinha fumaça já beijando o céu inteiro, meu irmão Que desespero quando veio a tremedeira Pedras rolavam já na beira da estrada Mas das cinzas eu tirei uma sacada As pedras já rolavam na calçada E a lava se sentiu amedrontada É! A lava se sentiu amedrontada A lava se sentiu amedrontada A fonte de conhecimento Tantada no peito da gente Explode a qualquer momento como uma semente Quando a gente chega no momento da guinada Na hora da virada, corpo cheio de poder Explode em saltos toda lava derramada Construindo nova estrada pra poder se refazer Se a gente chega no momento da guinada Na hora da virada, corpo cheio de poder Explode em saltos toda lava derramada Construindo nova estrada pra poder se refazer Pedras rolavam já na beira da estrada Mas das cinzas eu tirei uma sacada As pedras já rolavam na calçada E a lava se sentiu amedrontada É! A lava se sentiu amedrontada A lava se sentiu amedrontada A fonte de conhecimento A fonte de conhecimento Montada no peito da gente Explode a qualquer momento como uma semente Quando a gente chega no momento da guinada Na hora da virada, corpo cheio de poder Explode em saltos toda lava derramada Construindo nova estrada pra poder se refazer Se a gente chega no momento da guinada Na hora da virada, corpo cheio de poder Explode em saltos toda lava derramada Construindo nova estrada pra poder se refazer A fonte de conhecimento A fonte de conhecimento